Acabo de me criar para o mundo, sai do peco mais imundo Me assustei com os olhares desse mundo Sei quem é a mais puta, admiro sua conduta Me deixou na mão e vá pra sua própria luta Sou eu contra mim mesmo nessa disputa O espelho mostrando minha própria culpa Que o rap me sufre Já que essa é minha seita sangrando em cima da letra Relaxa, eu não preciso que me aceita Nem minha mente me aceita Eu tenho minha própria peita, não escorre mão É velha preta, olha só quem respeita Respeita quem não quer treta, louco de dor de religião Quase tudo pregando, separação Religião, corrupção, não se discute irmão Não se desculpe irmão E isso tudo é o que mais precisa de discussão Não me faz bem isso, a vida virou ilusão Um grande formigueiro guiado por ambição Feliz sem um sorriso, sem expressão Só caminho de atitude, dada a mesma direção Evolução, mais do que me vale tudo Já que ambição é tudo Renasci e já me estudo, eu juro Não preciso de sermão, cada pergunta é uma expansão Cuidado, quase tudo é alienação E eu não digo educação, eu não prestava atenção Sem minha analfabeto, com a melhor redação Cada palavra é forçação, cada frase é coração Cada letra é uma missão Faça tudo, já que nada é em vão Faça tudo, já que nada é em vão Se cabe a mim é entender Pra que alguém se envolver, o psicólogo vai fazer eu enlouquecer Sou eu mesmo e meu ser me deixa viver Eu quero ver a importância de viver antes que tenha que morrer Mô, sou misso, já disse, não preciso disso Sou só eu mesmo e minha mente é em conflito Admiro o lixo, julgo o mito, meu vulgo o grito O mundo gira sem saber por que, difícil Você é uma casa ou é difícil? Pense em alma, eu tô falando disso Eu tô falando disso Crio minha própria lei e sigo nisso Corpo não é nada, saber é compromisso Talvez eu ainda não saiba, não cheguei no ponto Eu sei que por mais que eu tente, não há tempo de estar pronto Não estudei, então de onde vem esse canto Deve ser do meu ser em pranto Na verdade, nunca sei o que canso Enquanto o disco tem, eu danço Enquanto o disco tem, eu danço Olha bem como se passa minha mente O poder de fazer rir, te torna socialmente inteligente Engraçada, graça, uma piada pra cada gente Como se comédia, estudasse cada mente Corpo é terra, algo por dentro é semente Negro por fora e por dentro florescente Tudo é atraído pelo que sente Que a sua felicidade na tristeza seja consciente Que a minha falta de consciência me deixa consciente Que nossa felicidade seja bem mais que mostrar os dentes Sinta ou se sente 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 Poesia Pra suprir A falta de sentimento das palavras Na verdade Vamos ao professor Tepes